Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Final Fantasy 7 para PC e com mods No último episódio vamos para Kongaga, seguimos a matéria titã e voltamos aqui para Junon para ver alguns níveis Então como eu tinha dito, a gente entrava nessa área que a gente vai passar agora Eu não sei porque eu estou vindo para cá, era melhor eu ter pego o helicóptero Então a gente vem aqui, aciona o alarma ali E aumenta e encara uns inimigos ai que são bem paradinha, dura Enquanto a gente está com o nível baixo Eu acho que eu tinha nível o que? 28 Quando eu cheguei aqui Agora estamos com nível 45 ai com todos os personagens Nossas matérias, perto eu tenho que lembrar de colocar elas no lugar Já está o Poison Master, o Chetan Nível 3 O HP Plus quase no Master também Cadê o Fire? Fire estamos no nível Master A gente vai precisar desse Manipulate lá fora Que a gente vai catar o melhor... Como fala? Vamos pegar o melhor... Magia de Cura Do Enemy Skill Magia de Cura Do Enemy Skill O Restore já ganhamos todas as Magias Cury 2, Regen e Cury 3 A cada matéria que chegou ao nível Master, ela dá luz a uma nova matéria Então a gente agora vai lá pra fora de Junon pra seguir a... Só que é mais rápido pagar o cara aqui do que ir lá pelo elevador Do que ser a magnífica que é uma nova matéria Um L-Tacos O Manipulate Deve terá pegado o subox prova de� sincero Que isso beleza Porque você consegue fazer uma mata natureza Vamo pra fora de Junon! A gente também vai passar no lugar que o cara dá o item pra pegar o nível 3, ou nível 4 da Ares, o limite dela. Temos aí mais de 300 mil de dinheiro agora, ele tá rico. Vê se o bicho aparece. Aê, ele aí. É você mesmo que eu quero, mano. Tifa, manipula ele. Não pôde o caramba. Vai lá, dá uma sacote ali. Ah, tá escapando. É, bonitão. Não! Mas que bosta! Pô, ela manipulou ele. Clou de lesado. Tinha que dar um golpe. Nossa, o vulgão de 8 rodas. Ah, só me daqui eu tava desculpando. E também ali onde a gente ficou treinando ali, os soldados apitando. Eles dão bastante AP ali. Olha quem tá aí de novo. E como a gente tá usando equipamento que dobra a quantidade de AP que o inimigo dá. Aê! Aê! Foi bem mais rápido conseguir a... Aê! E a gente já tem tanto HP agora. Aqui a magia. O vento branco. Eu tinha que pegar a 1,2. Aprender e pronto, Claudio! Pode dar o finera agora. Pode dar o finera agora. Aê! Aprender e muito mais rápido! Aprender maior! Gasta mesmo tanto com o aluno que o inimigo. Gasta mesmo tanto com o aluno que seus alunos, Cura o HP e o status de todos os aliados Pô, uma das melhores magias que tem Agora vamos falar com o maluco que fica lá no... Fica dormindo na caverna de Mutiru Tinha um item aqui, não tinha? Se falar com ele... Nossa, mas é muita pouca luta Eu acho que a gente tem que ter lutado num total de... Era 600 vezes ou era 700 vezes? Isso aqui é a quantidade de batalha que a gente já teve no game Aí dependendo, acho que tem que ter um número igual Tipo... 666, 777 Ele dá um item que a gente pode conseguir o limite 4 da hérice Deixa eu dar uma olhada aqui Luta 2 ou 3 Ah, pelo que eu tava vendo Parece que eu não preciso esperar muito não Por exemplo, eu to 416 As dois últimos gígitos tem que ser iguais Então vamos lutar até 422 Então vamos lutar aqui e já volto Pronto, já lutei as lutas Vamos ver se ele vai dar o... Quem é você? Hum... Acho que é o destino que eu acordei e encontrei você aqui Ah... Se acontece dele dar esse Bolt Ring E a gente tem que lutar mais... 11 vezes E aí ele dá o... Anula os ataques elétricos Anula os ataques elétricos Então vamos lá lutar mais 11 vezes Então vamos lá lutar mais 11 vezes Bem, vamos ver quanto falta ainda Hã... Hã... Acho que falta uma Hã... Hã... Falta duas Vamos rodar feito um peão aqui Tá em 31 Tem que ser 33 E aí Tchau 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 O... quem é você? Mesmo Papu? Aeeeee... Gannamos o Myterl Esse item aqui no futuro vai garantir o limite 4 da Ares Por enquanto a gente não pode conseguir porque tem que ter um veiculo que cruze o oceano Acho que ao aproveitar que estou aqui já vou pegar o... Vou colocar o Beta para a aéreos E aí 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 Apesar da gente não precisar, porque a gente já tem o Aqualung E a magia tudo de nível Master agora Só dar uma meia curada aqui Interessante que da para a gente manipular essa cobra também Eu gosto Quanto eu ta manipular de novo Não, eu tomo mais um Eu acho que a gente não tem que poder usar, mas é o que você faz Eu estou fazendo um advento Apenas essas coisas E a gente não tem que ter um advento Mas não tem que ter um advento Mas eu não tenho que ter um advento Eu acho que a gente tem que ter um advento E um advento A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o bicho desgraçado Dá essa merda de beta Olha A CIDADE NO BRASIL Ah é dar um golpe nele A CIDADE NO BRASIL 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 Vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, é o que vocêsomatizes? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ress 2 A CIDADE NO BRASIL hebben no我 A poderosa fogrona já não é mais um perigo para a gente A poderosa fogrona, apenas anteriormente, que preocupa em um prazer a todos esses danos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mejor dos lugares A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perdemos o HP não é problema, deixa que o inimigo cura a gente, nossa mas aí que curinha Braca? Não tem mais força Enfiamo o bug no bolso aí Só apagar uma por fora que o cara deixa a gente entrar E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se a gente consegue ter uma animação especial, agora eu não lembro quando é que a gente vê ela. A gente vê um daqueles aviões lá no fundo levantando o voo, só que esse avião vai cair no mar, também conhecido como a fortaleza aérea. Se a gente colocasse a primeira opção lá no helicóptero próximo a Junon, a gente ia descer aqui. Caramba, o Claudio é lerdo desse jeito só quando eu estou gravando. Quando eu estou jogando sem gravar ele corre rápido pra caramba. Caramba, o Claudio é lerdo desse jeito só quando eu estou gravando. Caramba, o Claudio é lerdo desse jeito só quando eu estou gravando. Caramba, o Claudio é lerdo desse jeito só quando eu estou gravando. Caramba, o Claudio é lerdo desse jeito só quando eu estou gravando. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eles só ficam com o status ruins na batalha! Menos mal! Vamos dar uma magia nível 3 aqui. Ué, cadê o Ice 3? Não sei se eu esqueci de que passe, né? Não vai de fogo 3. Opa! Oh, cadê o mecânico? Oh caramba, quebrou agora? Então meu povo, é isso ai com o tempo do nosso episódio já chegando agora. Nós fomos lá, seguimos o item para o limite 4 da Ares. Também pegamos a melhor magia de cura do Nemesquio, a beta para Ares. E agora voltamos ai pro caminho do jogo. O nosso bug quebrou aqui bem na frente dessa cidade, o Bosmo Canyon. Que vai sair a próxima parte da nossa aventura. Mas isso ai vai ficar para o próximo episódio. Então, até lá, tudo bom e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!